Música Nós vamos nesse momento orar, nós vamos orar pela Eliane que está passando um momento de depressão, está muito angustiada Eliane, Jesus é pra você, ele é o sol nascente das alturas Ele veio pra te trazer luz, José Gomes está oprimido, precisa de libertação Jesus veio também pra te libertar, da mesma maneira pra Maria Celina que precisa de libertação Samuel também pede por proteção de Deus, libertação para sua família Sandro, de uma saúde na sua vida espiritual e financeira, vamos orar com você Sandro Vamos orar com Dionéia também, pela sua vida sentimental e espiritual, pelo seu casamento Seu marido saiu de casa, muito difícil isso Mas Deus vai te dar graça e força pra você lutar para a restauração do seu lar E você orar pelo teu marido também Vamos orar com você Eu estava esses dias assistindo um filme, aquele filme muito tremendo Está agora no cinema, que é quarto de guerra É a oração de uma esposa pelo seu esposo É uma guerra na intercessão E é muito tremendo aquele filme, se você puder assisti-lo, eu te recomendo Mas nós vamos orar por você, para você entender a importância de guerrear pelo teu casamento, pelo teu lar Isidro, pede também pela sua saúde, libertação da sua família Maria, está triste porque o seu filho não está sendo honesto com ela Ficou noivo e disse que não está Tem uma história aqui que também é mal contada Vamos orar que o Senhor venha falar o coração dele E que haja clareza e honestidade Amém Vamos orar também pela Maria Pelo Marcelo O Marcelo é de Ando dos Reis, Rio de Janeiro Está preso por causa de uma punição De uma perdão Ele não pagou a pensão alimentícia Vamos orar para Deus agir nesta causa, né? Vamos orar pelo Marcos de Cabo Frio, Rio de Janeiro Pela vida espiritual, pela sua saúde física Tânia de Campo Grande, Rio de Janeiro Restauração familiar também Vamos orar pela sua família Maria, a Carolina, parece, né? Ela precisa de oração pelo seu esposo Dela e o esposo são diabéticos Vamos orar pela saúde deles Rita Rodrigues, pela sua família Cura e Libertação E que portas venham se abrir Valda pede pela Alessandra E que está com muitas dores Vamos orar agora por ela Para Jesus curá-la Orar pela Leonora, pela sua família Libertação e salvação Irmão Paulo, de Petrópolis, aqui em Manaus Um bairro aqui em Manaus Pede oração pela sua saúde Por toda a sua família E pela vida conjugal Irmão, você conhece com certeza O sol nascente das alturas E você vai falar com ele Ele é Deus que ilumina Não somente os nossos passos Mas as nossas circunstâncias E a nossa mente também A Luzilene Pede pela libertação dos vícios Do seu Ela não fala se é filho Mas o nome dele é E.D. Ilson E vamos também Ela parabeniza a pastora E deseja Feliz Natal Feliz Natal para você também Luzilene Aqui de Manaus E nós vamos orar por você E também pelo E.D. Ilson Orar pela Maria Rodrigues Pela família Libertação Para que haja cura E também uma porta de emprego Pai, em nome de Jesus Nós te apresentamos Nesse momento Nós chegamos a ti Porque tu és o nosso sol O sol nascente Das alturas Venha visitar a Eliane hoje Dissipando todas as trevas Da depressão Todo o medo Todo o mal Desta angústia Pai, no coração dela Igualmente do José Gomes Pai, visita a Ele Que está oprimido E precisa de ser liberto Tu és o sol Que veio iluminar E trazer libertação Nós oramos E pedimos a ti, Jesus Oh Senhor Oramos pela Maria Celina Oramos pela causa dela Pelo Samuel Pela Dionéia, Senhor Pela causa dos sentimentos Do seu esposo Que saiu de casa Em direitas veredas Da família dela Do lar dela Do Sandro Moraes Pai, do irmão Paulo Que precisam, Senhor De ajuda De restauração De um milagre Nos seus lares De igual modo O Isidro Bernardo O Marcos de Cabo Frio A Tane de Campo Grande O Marcelo, Senhor Que está preso Em ângulo dos reis Senhor, venha Colocar a tua boa mão Sobre estas causas E trabalhar uma vitória A favor da Lucilene Do Edeilson Libertando ele Oh Sol nascente Das alturas Venha resplandecer A tua luz Na vida dele Da Maria Rodrigues Da Maria Aqui, Pai Que está se sentindo enganada Da Rita, Senhor Aqui do coroado Da Maria A Carolina, Senhor Que é diabética Da Valda Toca na vida Da Alessandra Curando ela, Pai Completamente Dessas dores Abençoa a Leonora Esteja hoje com a Rita Cássia Ali se recuperando Daquela queda Esteja com a tua filha Pai Com todos aqui mencionados Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Fique na presença Constante Do Sol nascente Das alturas Eles Veio Para estar com você Para iluminar A sua vida Fique na paz E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim